Olá pessoal, hoje vamos abordar um tema muito polêmico, o aborto. Vários internautas têm questionado Henrique Cristo e eu vou ler a pergunta de um deles. Senhor Henrique Cristo, estou lendo a sessão sem censura de seu site e fiquei positivamente impressionado com a profundidade e clareza das respostas. Em uma das questões indagadas sobre o aborto, o senhor explica que a vida propriamente dita só se dá quando o recém-nascido aspiruar pela primeira vez. A ciência nos demonstra que o feto humano é passível de emoções como alegria, medo e até mesmo estresse. Experiências demonstram que com alguns meses de gestação, depois de formado o aparelho auditivo, o feto é capaz de reconhecer a voz da mãe. Em sessões de regressão, é possível fazer as pessoas lembrarem-se de fases que aconteceram enquanto ainda estavam na barriga de suas mães. Como justificar sua resposta quando confrontada com estes dados, todos conseguidos com base em pesquisas científicas sérias? Uma massa orgânica, se não tiver um espírito, é incapaz de emoções e menos ainda de possuir recordações e reconhecer a voz de sua mãe. Aguardo uma resposta do senhor, William Magalhães. E agora, a sacerdotisa Amai transmitirá a opinião de Henrique Cristo sobre o aborto. Assim falou Henrique Cristo. É mister salientar que feto só pode ser considerado uma criança quando é passível de ser criado independente do corpo da gestante, ou seja, quando sobrevive desvinculado do cordão umbilical. Enquanto o feto depende do corpo da gestante, ele existe como mais um membro do corpo da mulher. É meramente um conjunto de células em multiplicação. A partir do momento em que o feto tem condições de ser criado independente do corpo da gestante, torna-se ilícito recorrer ao aborto. É preferível abortar do que jogar crianças em latas de lixo, em riachos, abandoná-las nas ruas, como tem sido noticiado sistematicamente nos meios de comunicação. Mais um dos sinais do fim dos tempos. Está comprovado cientificamente que o feto já tem todos os seus órgãos formados desde o segundo mês, incluindo as impressões digitais. Seu cérebro produz ondas desde as seis semanas, um mês e meio. Seu coração funciona desde os 21 dias, menos de um mês após a concepção. Mas ocorre que a vida do feto é somente a vida física, a vida que a gestante lhe dá. Não é vida emanada do espírito, do sopro divino. Se a genitora sente emoções de medo, alegria, estresse e libera hormônios na corrente sanguínea, ela automaticamente transmita essas emoções ao feto, uma vez que ele está diretamente vinculado ao corpo dela. Mas não é o espírito do feto que origina as sensações, posto que o espírito ainda não habita a corrente sanguínea, tendo em vista que o sangue é a morada do espírito e é no sangue que o espírito permanece acoplado durante a vida terrena. A partir do momento em que o feto tem nervos e os nervos recebem estímulos, é natural, completamente normal, que ele responda a esses estímulos e até registre as impressões exteriores na região do cérebro concernente à memória. Assim é possível compreender por que os que se submetem ao processo de regressão adentram nas lembranças do período intrauterino. Reitero uma vez mais que o espírito só é acoplado ao corpo físico quando o nascituro aspira o primeiro alço de ar vivificante. Após aguardar durante toda a gestação o momento de reencarnar, o espírito se aposta do corpo no preciso momento em que a criança enche de ar os pulmões. E ainda assim, o espírito só adquire a individualidade quando é cortado o cordão umbilical. Isso é o que o Senhor meu Pai me mostrou e não se aprende nas academias dos homens. No afano de ilustrar o que vos acabo de afirmar, visito as catacumbas dos séculos e concedo uma homenagem póstuma ao René Descartes, um cientista inspirado por Deus que se dedicou ao estudo das ciências independente das academias. Quando dissecava cadáveres em seus estudos no século XVII, ele chegou à conclusão de que a vida do feto depende da gestante. O feto não tem vida própria, uma vez que seus pulmões não funcionam, não aspiram ao ar vital. Ele escreveu no seu discurso do método, comprova-se isso nos animais sem pulmões, que tem apenas uma concavidade no coração e nas crianças que, não os podendo usar enquanto estão dentro do ventre materno, tem uma abertura por onde escoa sangue da veia cava para a concavidade esquerda do coração e num conduto por onde o sangue vem da veia arteriosa para a grande artéria sem passar pelos pulmões. Enquanto o espírito não se apossou do corpo, o feto não tem status de criança. Aproximadamente a partir dos cinco meses de gestação, enfim, a partir do momento em que ele consiga sobreviver fora do ventre da gestante, seja na incubadora ou na porta por que meio, ele adquire então o status de criança. Aí cabe aos cientistas determinar, calcular, a partir de que momento o feto estará apto a sobreviver fora do ventre da gestante. Melhor não ter que abortar, mas na necessidade de recorrer ao aborto, então que se faça já nas primeiras semanas, de preferência até o terceiro mês de gestação. O espírito que aguarda o momento de acoplar é apenas mais um candidato a reencarnar, mas ele ainda não está conectado ao corpo no ventre da mulher. Acontece que, se uma mulher consegue abortar, aquele espírito terá que esperar uma próxima oportunidade. E como meu pai é o senhor da vida e o senhor do destino, se a mulher consegue abortar, significa que aquele corpo não estava destinado para aquele espírito. Se estivesse, a mulher não conseguiria abortar, haveria um impedimento. Conheci o caso de uma mulher que saiu da mesa do ginecologista na última hora e não abortou. Conforme eu já disse e repito, não sou a favor do aborto, mas, como enxergo a realidade crua e nua, sou racionalmente a favor da vida, todavia, vida com dignidade. Já que a relação sexual é um hábito instituído e a explosão demográfica salta aos olhos, então é necessário, imperativo, que se recorra ao controle da natalidade, primeiramente pelo incentivo de métodos contraceptivos, de preferências menos agressivas à saúde, e, em última instância, ao aborto como paliativo nas situações socialmente extremas, entre os males que prevaleçam menor. Antes recorrer ao aborto, do que despejar? Isso mesmo, meus filhos, despejar no mundo milhares de crianças que dificilmente se escaparão da miséria, da fome e do descaso, tendo que pedir esmolas nas ruas. Isso quando não se tornam menores delinquentes, os futuros bandidos, discriminados pela sociedade, mas que a própria sociedade hipócrita e falsamente moralista ajudou a formar. Já que todos estão à mercê das tentações, dos pecados da carne, da parte de meu pai, eu vos revelo que o aborto é um pecado menor, que a mulher já curga, ao se submeter ao constrangimento, à tortura na ocasião da puretagem efetuada pelo glicologista, comparado ao gravíssimo pecado de pôr no mundo mais um ser indefeso, impotente, sem as devidas condições de educá-lo e fazê-lo crescer com dignidade. É necessário que a humanidade saiba disso para acabar de vez com essa abominável chantagem, essas ameaças, essa maldição imposta sobre as indefesas mulheres pelos pseudo-religiosos que vilipendiam, desprezam, atropelam por motivos sórdidos o que eu falei há dois mil anos. Se algum membro de teu corpo for motivo para escândalo, arranca-o fora e atira-o para longe de ti. Mateus capítulo 5, versículo 29. Não existe nada mais escandaloso do que uma mulher carregar no ventre o feto produzido pelo estuprador e, depois de colocar mais o ser indesejado no mundo, ter que ficar odiando e pando pelo resto da vida. Deixemos a hipocrisia de lado e sejamos realistas. A humanidade tem que se acordar, despertar deste torpor, deste solo letárgico. Creio ou não, eu estou aqui. Voltei à Terra com a missão de esclarecer a lei de Deus para que os meus filhos sejam verdadeiramente livres em suas consciências. Convém lembrar, uma vez mais, tudo o que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. A coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis da lei divina. Os sensatos meditam e conscientizam-se. Eis o ensinamento de Recristo acerca do aborto. E aí Obrigado.